O Lula é um cara extremamente cínico, ele não falaria algo com segundas intenções, é isso mesmo que ele quis dizer. Vamos ouvir aqui. Capso, e nós vamos falar agora do Lula bêbado, né? O Lula fez uma licitação agora pra comprar não sei quantos milhões em bebida, que é 358 milhões, ou desculpa, 358 mil com bebida. Amigo, 400 mil reais com bebida, tu tem ideia de quanta pinga dá pra comprar com isso? Dá pra comprar muita pinga mesmo, cara, é impressionante. A licitação que o governo tá fazendo... Ou alguma só, né? Ele gosta de beber aquelas de 30 mil, cachaça de 30 mil. Para o que eles estão chamando aqui estrutura de eventos da presidência, ou seja, as festinhas do Lula, meu amigo, uma festa isso, né? E o Lula parece que já tá bebendo com antecipação, ou talvez seja por isso que eles precisam fazer a licitação, ele já bebeu tudo que tinha lá no Palácio do Planalto. Aí ele começa a falar umas merdas, olha só o que me diz o Lula, cara. O Lula disse que eu não sou o Lula, eu sou a encarnação do povo na presidência. Caraca, concorda comigo? O cara tá bêbado, o cara bebeu, só pode. Lula, você é um pinguço corrupto, caramba. Acorda, você não é encarnação de nada. Se você é encarnação de alguma coisa, você é encarnação do mal. O de todo o mal que tem nesse país, o encarnação da corrupção, né? Aqui, ó. Eu sou o único presidente que os catadores de papel entram no Palácio, que as prostitutas... Que as prostitutas entram? Hã? What? Hã? Quem que o Lula tá chamando de prostituta que entrou no Palácio do Planalto? Eu sei quem pode ser. Mas se coloca... Olha só, centenas de mulheres trabalham no Palácio do Planalto. Tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal que trabalha secretárias, tem um monte de gente que trabalha no Planalto. Imagina, né? O que ele tá dando uma indireta aqui é que tem um monte de prostituta entrando no Palácio do Planalto. Eu tô deixando as prostitutas entrando no Palácio do Planalto. Quem que ele tá chamando de prostituta nesse caso, eu não sei. Mas pode ser a mãe de alguém, pode ser a mulher de alguém, pode ser a irmã de alguém, pode ser a filha de alguém, né? Ou pode ser... Bom, não vou falar nisso porque a gente não sabe, né? Vai dar crime. Mas enfim, pelo menos o filho do Lula tem uma suspeita de quem que possa ser. Mas enfim... Pode ser pessoas que visitavam presidiários e agora estão... dançando alegremente enquanto o Rio Grande do Sul tá inundado. Pessoal assim, né? Só... Não sei. Não tô falando nome de ninguém, né? Referência a ninguém, né? Os deficientes entram, o catador de papel entra no Palácio do Planalto. Entrou o catador de papel. Quem foi o catador de papel que entrou no Palácio do Planalto que agora eu não sei, né? Ah, deve ter sido alguma cerimônia dessas que ele faz ali, o catador de papel entra. Porque catador de papel, o cara entra. Eu tenho certeza que ele já deve ter tido alguma cerimônia. Lembra aquela cerimônia da entrada que entrou um monte de gente, né? Os deficientes entram, que o cão gria entra com o portador de deficiência. Peraí, Lula, isso aqui... Deficientes sempre podem entrar no Palácio do Planalto. Nunca houve impedimento de pessoas deficientes entrarem no Palácio do Planalto. E o cão guia... Já tem lei no Brasil que cão guia, a pessoa que precisa de cão guia, o cão guia pode entrar. Mesmo em lugares em que animais normalmente não são permitidos, o cão guia do cego é permitido. Até avião, qualquer coisa assim, o cão guia vai com a pessoa, né? Então isso aqui não é nenhuma coisa. A única coisa que ele fala aqui que é uma novidade é a questão das prostitutas. Porque catador de papel pode ter algum evento que entra catador de papel no Palácio do Planalto? Com certeza, já teve um monte já. Não só com Lula, com Bolsonaro, com Dilma, com Temer, com qualquer um, né? Não tem nada de errado. Deficientes também, não tem nada de diferente. Já teve um monte por aí, né? A questão é a prostituta. Quem é a prostituta que ele está se referindo aqui, que entrou no Palácio do Planalto? Repara, como é que é lógico que a pessoa vai fazer associação com quem? Quem que as pessoas vão associar a essa frase? Vão achar que o Lula deu uma indireta para a mulher dele, né? Para a Janja, né? Eu não sei se foi isso que ele teve a intenção de fazer. Mas que ficou parecendo, ficou parecendo. É mais um sinal de que o Lula passou uma indireta... Não, é um sinal de que o Lula já foi bom em falar de improviso. O Lula não é mais bom nisso. O Lula já passou da idade, já está meio gaga, já não tem mais o dom de falar de improviso. Ou então... Aqui antes... Ele sempre foi a mesma coisa. Aqui antes tinha o filtro da televisão, né? O que a Globo ia mostrar. O Globo não ia dar atenção a essa notícia e nem vai dar atenção a essa notícia hoje, óbvio. Ou então... O Lula está bêbado, né? Porque é uma outra possibilidade que a gente está falando aqui. O cara é um pinguço corrupto. Todo mundo sabe disso. Pinguço, ele é... Mandou até expulsar um jornalista americano que falou que ele era pinguço aqui. Todo mundo sabe que o cara gosta de beber. E não tem nada de errado. Ele beber, não estou dizendo que tem nada de errado, não. Desde que ele não transpareça a bebida na hora de fazer discurso, na hora de falar como representante do país, ele pode encher a cara quantas vezes ele quiser lá. Não tem nada a ver com a vida do cara, né? Agora, fica estranho. Fica feio esse tipo de coisa, né? Fazer esse tipo de comentário fica feio. Não pela dona Janja, porque isso daí foi a associação que todo mundo fez, é lógico. Ficou feio pra ela, não tenha dúvida, mas ela é a mulher dele. Depois eles vão se resolver lá no quarto, né? Ela usa o cintarário lá e desconta nele. Sei lá, eles resolvem do jeito que eles acharem melhor. A minha preocupação é que isso pode dar margem também pro pessoal. Tem mulheres que trabalham lá no Palácio do Planalto, né? Um monte de mulheres, irmãs, mães, filhas de pessoas que trabalham lá no Palácio do Planalto. E essas pessoas podem ficar chateadas com uma declaração desse tipo do Lula que prostitutas entram agora à vontade no Palácio do Planalto, né? Enfim, sem contar a outra possibilidade de você imaginar que já tem um servicinho de escorte lá dentro. Eu não duvido não, tá? Pode ser que tenha mesmo, tá? Esse pessoal lá em Brasília, meu amigo... Também seria cínico. O prostituta que quer ganhar dinheiro em Brasília é o canal, tá? Um monte de homem solteiro que vai pra lá, trabalha, pra fazer lobby, pra não sei o que lá. Os puteiros lá de Brasília, tudo caro pra cacete e vive cheio de gente lá. Impressionante ali. Ótimo, esse prestígio. Como é que vocês sabem disso, meu compadre? Como é que você tá sabendo essas coisas aí, velho? Bom, enfim. E aí, ou seja, a outra possibilidade é o Lula bebeu. E pode ser, né? O Lula gosta de bebida. Parece que esgotou todas as bebidas que tinha lá no Palácio do Planalto a ponto de ter que fazer uma outra licitação. Olha que maravilha, né? Você viu os cortes de gasto que o Lula tá querendo fazer, né? O corte de gasto do Lula é o dinheiro do trabalhador. É o FGTS do trabalhador, que agora vai ser repartido com o governo. Não vai ser mais o trabalhador que vai receber. Vai ser o seguro-desemprego. Vai ser não sei o que lá, não sei o que lá. Todos os cortes do Lula, na verdade, não cortam coisa nenhuma. Aumentam receita do governo. Ele toma mais dinheiro das pessoas para financiar o que exatamente? Bom, os aviões a gente já sabia, né? Ele ia comprar vários aviões, porque a Janja pode ler no horóscopo dela lá que hoje você vai se dar bem andando de avião laranja. Ah, não, vamos no avião laranja. Hoje o seu horóscopo fala para você usar avião azul. Então vamos no avião azul, né? Para poder escolher o avião que ele quer lá. E também ele tá comprando bebida. Olha que beleza, né? Afinal, precisa, né? Bebida, é importante bebida, né? Cara, 400 mil reais de bebida. Meu amigo, dá para comprar bebida para caramba com isso, viu? É muita pinga mesmo que vai dar para comprar. Mas aí que tá, como eu digo para você. Parece que o Lula já esgotou essa coisa toda, né? E não foi a única besteira que o Lula falou, esse negócio de prostituta entrar no Palácio do Planalto, não. Ele falou também que... Olha só. Em determinado momento ele falou aqui que a gente fica estarecido com 733 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável, né? De novo, o Lula já foi bom nesse negócio de fazer discurso, de colocar coisas assim. Não, porque a pessoa passa fome, não pode, não sei o que lá. Então a gente pode dizer que existe seca, que tem excesso de chuva e não sei o que lá. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é a irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os estados, porque é preciso que tenha capacidade de priorizar para quem ele governa e coisa e tal. E como existem pessoas passando fome no Brasil, a gente chega à conclusão que a responsabilidade disso é do Lula, né? O que ele falou aqui é eu sou o culpado de estar fazendo merda. Daí o pessoal aqui do Antagonista, de forma muito coerente, fala com o Lula, que tá na hora dele, primeiro, renunciar, e segundo, ir para o sítio em Atibaia, o triplex do Guarujá, porque certamente o lugar dele não é na presidência da república, né? Porque se ele tá dizendo que a culpa de que... Se tem alguém com fome, a culpa é do presidente. E como tem alguém com fome no Brasil, a culpa é do Lula. Então pronto, a culpa é dele. Esse o cara é idiota. De novo, repara o que tá acontecendo aqui. Todo mundo entendeu o que o Lula quis dizer. Dá pra entender o que o Lula quis dizer aqui também, né? Ele disse que não, todo tipo de pessoa pode entrar no Palácio do Palácio. É mentira, tá? Tenta você aí, que é catador de papel, chegar lá na porta do Palácio do Planalto, falar que quer entrar aqui, porque o Lula falou que pode entrar catador de papel, eu não tenho onde dormir aqui, eu quero entrar pra dormir aqui. Vê se eles vão deixar você entrar lá. Não vão, né? Enfim, mas a gente entendeu o que ele quis dizer. Ah, eu sou muito humilde. Eu sou do povo. O Lula, que tem 70 milhões em patrimônio, que nunca passou necessidade na vida dele, sempre viveu encostado em governo, que tem apartamentos e mais apartamentos, não sei o que lá, os que estão no nome dele, porque tem os que não estão no nome, que estão no nome de amigo por aí, né? Esse cara quer pagar de ser humilde, dizer que não, que eu sou do mesmo povo, de prostituta, catador de papel, deficiente, não sei o que lá. A gente entendeu o que ele quis dizer. Só que ele não disse de uma forma bacana, ele disse de uma forma errada, de uma forma burra isso daqui. Da mesma forma, essa história aqui, ele falando que não porque a culpa é do governo, que não pode ter gente passando fome, não sei o que lá e coisa e tal. E no final das contas, o que ele está dizendo aqui, de novo, a gente entende o que ele quer dizer. Não porque eu resolvo o problema da fome. Eu resolvi o problema da fome, não tinha ninguém passando fome no Brasil quando o Lula foi embora. O que todo mundo sabe que é lorota, né? Mas agora Bolsonaro voltou, aí os números da fome subiram de novo. É uma mágica que esse pessoal faz impressionante. E aí ele está querendo dizer que agora ele vai acabar com a fome de novo, não sei o que lá, tentando trazer para o lado emocional que a culpa é do presidente e coisa e tal. Só que ele esquece que ele é o presidente. Então, no final das contas, de novo, o que é isso daqui? Ou o Lula já não é mais o Lula, não sabe mais falar bem, só fala merda agora, ou então ele está bêbado, né? Por isso que precisa fazer mais licitação. Recomendo aumentar o valor da licitação aqui, já que tem otário que faz o L por aí, aumenta a licitação. Mas cobra desse pessoal só que votou no Lula, por favor. Está na descrição, apertar esse like e até a próxima. Tchau, tchau.